E aí galera, beleza? Aqui é o Duda. Tamo aqui no metrô república, culpa do Samuca, ó lá. Cadê ele? Tá ali. Culpa do Samuca, ó. Que esquece a sacola, ó. Vou ensinar pro pessoal como vim de metrô. Como vim de metrô? Você esqueceu a sacola, meu? Falou, galera. Valeu, obrigado. Até a segunda, hein, mano? Falou, cara. Falou. Vou filmando até lá. Falou. Vamos lá, galera. Saio no metrô, seguinte. Vocês veem saída 7 de abril. Esse mesmo caminho que eu tô fazendo, hein? Saída 7 de abril. Aqui, ó. Subiu. Uma reta só pra chegar na Duda Cell. Vamos lá. Pra não ficar longo, né? Vamos lá. Uma reta só, galera. Aqui, ó. Saí da 7 de abril. Aqui, a esquerda é a rua 7 de abril. É só uma reta só. Vai embora. E aí, tão brigando ali. Passou a rua 7 de abril. Quem for ir lá na praça, na loja 1, é só entrar aqui à esquerda, na rua Basílio da Gama. No final dessa rua aqui, ó, à minha esquerda, é a galeria metrópica, é onde a gente tá. Loja 1, certo? Você entra na galeria, sai do outro lado, à direita, em frente à Banco de Jornal. A próxima é a rua São Luís, Avenida São Luís. Porque quem não quiser entrar na rua sem saída, entra aqui, ó. Lá no... quando chegar na loja da Tint, na loja da Tint, vira à esquerda. A gente vai tá lá em frente à Banco de Jornal, beleza? Loja 1, tá? A gente tá indo na loja 2. É a nova loja. Aqui é um endereço bem mais fácil. Desceu do metrô. República. Na saída 7 de abril. Aqui, ó. É uma reta só, tá vendo? Avenida Ipiranga, número 318, loja 1, beleza? Avenida Ipiranga. Número 318, loja 1. Ainda a gente tá arrumando lá, mas já tô fazendo esse vídeo aqui já. Aproveitar que eu fui no metrô, que eu nunca vou. Para mostrar para vocês. É aí, chegamos, beleza? Dá o quê? Dois minutinhos? Dois minutinhos tá na loja. Aqui, ó. Tá fechado hoje, né? Mas aqui, ó. Loja número 318. Loja 1. Essa luz aí, beleza? Vou abrir o portão e... Terminar de dar uma limpada ali, beleza? Valeu, galera. Abraçando dura qualquer coisa. Entra em contato aí. Valeu, abração. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.